Quero começar também essa fala parabenizando o servidor público, especialmente o servidor público do meu Estado, do Estado de Sergipe. Hoje, comemoramos o Dia do Servidor Público, a origem que teve no dia 28 de outubro de 1939, ainda no governo Getúlio Vargas. Mas em Sergipe, Sr. Presidente, não é diferente de muitos outros Estados, com certeza, no seu também não. O servidor público não tem nada a comemorar, nada. No meu Estado, ele não recebe qualquer reajuste há muitos anos. Prometeram o plano de cargos e salários só promessa, só enganação, só coisa pré-campanha, só coisa pré-eleitoral. E, ainda mais, eles não têm mais nem a certeza se receberão ou não os seus devidos salários no referido mês. Não bastando não receber no referido mês, muitas vezes recebendo de forma parcelada, fatiada. O que é lamentável, o que é triste. O que mostra que esses governos, a exemplo do que governa o meu Estado, o Estado de Sergipe, não têm servidor público como prioridade. E olhe que este governo, o governo do meu Estado, chegou ao poder pregando exatamente a defesa do trabalhador, do mais frágil na relação trabalhista, que é o trabalhador. Então, ainda percebemos que há muita luta pela frente. Mas, Sr. Presidente, ocupo mais uma vez esta tribuna para denunciar, fato extremamente assustador no meu Estado. Semana a semana, semana a semana, semana a semana, Sergipe vem batendo recorde da insegurança, do número de homicídios. Ocupo esta tribuna para denunciar, na verdade, a falta de segurança, que avança assustadoramente, sei que em todo o país, mas especialmente no meu antes pacato, tranquilo Estado de Sergipe. No meu Estado, a cada final de semana, consecutivamente, é registrado um aumento no número de corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal. Vítimas da violência desenfreada que assola, que não tem pena, não apenas a capital, mas, com certeza, todos os municípios sergipanos. Com a política de segurança pública totalmente equivocada, falida, o que temos presenciado é um verdadeiro rastro de medo, de sangue e de dor. Infelizmente, Sergipe passou a ser um dos Estados mais violentos do país. No próximo dia 2, segunda-feira, feriado nacional, dia definado, muitas famílias brasileiras e sergipanos estarão diante dos túmulos dos seus entes queridos perdidos por a violência instalada nesse país, o que é muito triste, o que é muito triste. E não vemos, não vemos nenhuma atitude, nem do governo federal, nem do governo do meu Estado, com algum plano de segurança pública. Não podemos, de forma nenhuma, nos conformar ou cruzar os braços diante de tamanha privacidade, diante de tamanha omissão. Proporcionalmente, Sr. Presidente, e se tratando de incidências de homicídios dolosos, Sergipe apresenta a taxa de 45 crimes desta natureza a cada 100 mil habitantes, deixando o nosso Estado na segunda colocação do País. Nunca fomos assim. É uma guerra civil instalada num Estado geograficamente pequeno. O Estado do Ceará ocupa o primeiro lugar do ranking, enquanto o Pará é o terceiro. Estes dados são referentes ao ano de 2014 e estão compactados no relatório diagnóstico dos homicídios no Brasil. Subsídios para o Pacto Nacional para Redução de Homicídios, divulgado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça. Ainda tomando como base os dados oficiais de 2014, em números absolutos, foram 999 pessoas foram assassinadas em Sergipe, ou seja, mais de mil famílias destruídas e delaceradas. O balanço mais recente, divulgado pela própria Secretaria de Segurança Pública, registra mais de 400 homicídios apenas no primeiro quadrimestre deste ano. Além disso, outro ponto alarmante é que o meu Estado tem a terceira maior taxa de crescimento de número de homicídios registrada na região Nordeste. Já de acordo com o ranking do nono anuário brasileiro de segurança pública, Sergipe aparece como o quarto Estado do país com maior taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes. A publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coloca Sergipe atrás apenas de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte no número de mortes violentas registradas no ano de 2014. Isso quando considerada a taxa de homicídios dolosos, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte e lesão corporal seguida de morte. Para se ter uma ideia da violência crescente que assola o meu Estado e também todo o país, entre os anos 2013 e 2014, houve um aumento superior a 13% no número de mortes violentas por 100 mil habitantes. Esse grande número de assassinatos em 2014 é o reflexo de sucessivos e os erros do governo do Estado por meio da Secretaria de Segurança Pública ao longo dos últimos oito anos. Senhor Presidente, o descaso com os profissionais de Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Coordenadoria Geral de Perícias e dos poucos que foram realizados, dos concursos que poucos foram realizados e dos poucos policiais que foram chamados em baixos índices de convocação dos aprovados, a péssima estrutura dos batalhões, das delegacias, das viaturas, tudo isso fez com que Segipte deixasse de ser um local tranquilo, pacífico, para se tornar um Estado violento, o que é muito triste. Por que nunca fomos assim? Recentemente, os policiais também passaram a ser vítimas do aumento da criminalidade. Não estou aqui afirmando que existe um movimento orquestrado para a bandidagem contra os policiais. O que estou dizendo é que eles estão sendo vítimas da escalada da violência, tanto quanto cidadão comum. Há alguns dias, um sargento da Polícia Militar foi assassinado na porta de uma agência bancária, do Banco do Estado de Segipte, quando ia realizar um depósito bancário. Outro sargento da PM foi assassinado nas ruas da cidade de Cristinápolis, em plena luz do dia. O último foi um policial reformado, também da Polícia Militar, assassinado ao reagir a um assalto em um ônibus na região metropolitana de Aracaju. Os marginais, os marginais, perderam o respeito pelas polícias. Isso é o que está acontecendo em Segipte. Para se ter uma ideia de como está o nível de segurança em meu Estado, semana passada, PMs realizaram um ato no centro da cidade de Aracaju. Todos usavam roupas pretas para simbolizar luto, seguravam caixão e cruze para simbolizar a violência que cresce desenfreadamente em todo o Estado. E o governo do Estado completamente omisso, indiferente a tudo isso. Quando, senhores senadores, poderíamos imaginar que policiais militares, responsáveis pela segurança dos cidadãos, protestariam contra a insegurança e a violência desenfreada em Segipte? Onde vamos parar com este descaso? O crime contra a vida é o mais grave. E não adianta a SSP apresentar números de repressão face urgente ações de prevenção. De que adianta reprimir após a ocorrência do homicídio, após a pessoa ter perdido a própria vida? Esse crescimento do número de assassinatos fez com que o Instituto Médico Legal ficasse superlotado. Eu não sei, senhor presidente, como é que cabem tantos corpos no final de semana com aquela estrutura tão precária e com o número de funcionários tão pouco. No final de semana, do dia 16 a 19 de outubro, o ML registrou que 60% dos corpos que passaram pela necrópsia daquele Instituto foram vítimas de homicídio. Para se ter uma ideia do que representa numericamente, foram 18 assassinatos entre os 30 ocorrências atendidas em quatro dias. Destes, quatro homicídios aconteceram na capital, em Aracaju. Entre os mortos estão os policiais militares que citei anteriormente. Além desses homicídios, também foram registrados oito vítimas de acidentes de trânsito. Este é um aspecto da violência que precisamos também estar atentos. Já no último final de semana, o ML removeu 33 corpos, considerado o mais violento do ano no nosso Estado e, com certeza, um dos mais violentos da nossa história, a maioria relacionado a mortes violentas. O ML de Sergipe, senhor presidente, funciona no mesmo prédio há mais de 40 anos. Ao longo de todo esse tempo, foram feitas pequenas reformas, verdadeiros puxadinhos. contudo, essa estrutura, além de não comportar mais a demanda, está localizada numa região totalmente residencial. E aqui digo com a presença do capitão Samuel, deputado estadual, que testemunha e também é um combativo na cobrança de uma segurança mais decente do nosso Estado, está localizada numa região totalmente residencial. E os moradores e vizinhos do Instituto reclamam constantemente, além do cheiro do prédio, um completo absurdo e um verdadeiro desrespeito àquelas pessoas. Além disso, a atual estrutura oferecida pelo governo do Estado, do ML, para a população não demonstra qualquer preocupação com o acolhimento às vítimas e nem com as suas famílias. Infelizmente, o que o atual governo do Estado sabe fazer com maestria? É parcelar salários, como já disse aqui. É desrespeitar em todos os níveis os servidores públicos e o povo sergipano. Senhor presidente, colegas senadores, desde maio de 2013, a Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou por unanimidade o projeto que autorizava o Poder Executivo a contratar crédito no valor de R$ 567 milhões, junto ao BNDES e a Caixa Econômica Federal. Era o Proinvest, onde a oposição foi duramente criticada por apenas pedir que o governo relatasse ou discriminasse quais seriam as obras. O Proinvest chegou a ser rejeitado no primeiro momento por toda a bancada da oposição, que, de maneira diligente, exigiu que o valor a ser contratado para o empréstimo tivesse sua destinação discriminada, porque os sergipanos estavam cansados de tomar dinheiro emprestado e não saber onde estariam aquelas obras para um dos projetos a serem contemplados. Pois bem, um dos projetos aprovados há mais de dois anos, há mais de dois anos, senhor presidente, há mais de dois anos, foi a construção da nova sede do Instituto Médico Legal. Em Nossa Senhora do Socorro, onde foram destinados mais de R$ 10 milhões para a construção e outros R$ 10 milhões para o aparelhamento deste novo Instituto, que, lamentavelmente, nunca saiu do papel. Dizem que o governo já gastou esse recurso. Senhor presidente, quinta-feira da semana passada foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe sobre segurança pública. Lá, nosso deputado Capitão Samuel, e, incrível que pareça, nenhum representante da Secretaria da Segurança Pública compareceu. Fato que demonstra, de maneira clara, inequívoca, o total descaso e desrespeito da pasta, não apenas com a Assembleia, mas, sobretudo, com a população sergipana. Nessa audiência, o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Sergipe lamentou a falta de estrutura e, segundo informou, falta de equipamentos simples como luvas, serras e aparelhos de raio-x. Como pode, senhor presidente? Diz ainda que os profissionais trabalham em salas improvisadas, nos puxadinhos, que existem vários equipamentos encaixotados, acredite, com a construção da nova sede. E nada foi feito. Fatos que confirmam o descaso e o desgoverno que vivemos em Sergipe. Antes de finalizar, senhor presidente, é importante que se diga que o Instituto Médico Legal, além de periciar cadáveres, também realiza exames de corpo de delito, coleta de material em casos suspeitos de envenenamento, coleta de sangue para pesquisa de álcool e drogas, enfim, uma série de outros serviços, exercendo, dessa maneira, um papel de fundamental importância na segurança pública. Encerro o meu pronunciamento, senhor presidente, no dia do servidor público, citando o filósofo alemão Immanuel Kant, quando disse, abre aspas, cada coisa tem o seu valor. Ser humano, porém, tem dignidade. Fecha aspas. E é justamente por dignidade que clama, nesse exato momento, o povo brasileiro, especialmente o povo sergipano. Muito obrigado, senhor presidente.